Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Essa é uma continuação um pouquinho do vídeo que eu fiz um pouco mais cedo e eu quero mostrar pra vocês uma situação do mundo real, tá? Eu tava trabalhando com a Kika e meu telefone tocou. Eu tive que falar no telefone pra um parâmetro de tempo mais longo. Então sempre lembrem do porquê que vocês estão fazendo um exercício, tá? A função e a ideia por trás desse exercício do place é a ideia do cachorro entender o conceito de existir, ou seja, estar num ambiente sem interagir e sem interromper você no que você tá fazendo. Então isso pode acontecer com todos vocês, vocês podem estar numa situação onde vocês estão no meio de uma sessão de treinamento e de repente vocês têm que interromper por um motivo ou por outro, como aconteceu comigo aí agora. E o que eu pedi pra Kika? Se manter no place e esperar, tá? Isso é super importante, talvez a parte mais valiosa desse exercício e a aplicação mais comum desse exercício na vida real das pessoas é fazer o cachorro deitar e esperar até que você libere ele pra uma próxima atividade. Então, talvez as pessoas não entendam por que esse exercício é necessário e eu acho que essa foi uma oportunidade bacana de mostrar o porquê, né? Eu precisei falar no telefone por um período mais longo. O que é que eu posso fazer com ela? Eu preciso que ela relaxe, deite e espere até que eu termine o que eu tô fazendo. Então eu mudei a câmera só de posição pra vocês verem um pouco da expressão dela e eu tô me movimentando. Então eu tô andando de um lado pro outro, a Emma tá ali brincando. Eu fiz isso de propósito pra que a Emma servisse como um elemento de distração pra Kika. Então, é sempre importante a gente trabalhar a fase de distração com os cachorros porque você nunca sabe o que vai acontecer quando você tá num outro ambiente diferente do seu. Lógico que a aplicação desse exercício talvez seja muito mais dentro de casa do que fora pra muitas pessoas, mas em algum momento as pessoas vão ter que pedir isso do cachorro em ambiente social e você não necessariamente pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas você pode controlar o seu cachorro. Então eu deixei a Emma mais solta agora, justamente pra que ela criasse esse momento de distração pra Kika. Então, como eu falei pra vocês antes, a Kika é uma cachorra bem experiente nesse tipo de coisa, ela lida muito bem com isso, mas não é porque ela sabe lidar muito bem com isso que eu vou deixar de praticar. Então, quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem que sem pôr o cachorro à prova, continuar colocando o cachorro numa situação onde ele prove pra você o tempo inteiro que ele é capaz de fazer isso. Então, vocês vão ver a Emma circular algumas vezes. A Emma gosta muito da Kika, então pra Emma é um desafio não poder interagir com a Kika, ver a Kika e só observar. E pra Kika também, por um lado é até um alívio ela ficar descansando no espaço dela, mas esse não é necessariamente o espaço que ela gosta mais, tá vendo? Então, ela saiu, eu vou trazer ela de volta e vou continuar o exercício como se nada tivesse acontecido, porque eu ainda estou ocupada, tá? Ou seja, o exercício ainda não terminou. Veja que não tem uma mudança de postura drástica, tá vendo? Eu só interrompi um pouco ali a Emma pra considerar que eu tô advogando pelo espaço da Kika e eu mantive ela ali. Então, mesmo cães experientes, mesmo cães que sabem fazer isso, tem situações e distrações que vão fazer com que o cachorro saia. Porque ela saiu, porque a Emma estava um pouco mais agitada, ela não gosta disso, então ela preferiu ir pra um outro lugar. Esse não é, como eu falei pra vocês, esse não é necessariamente o lugar que ela gosta mais de ficar aqui em casa. Então, ela prefere outros ambientes, então aí é um exercício de tolerância pra ela. Por que que eu reforço esse exercício? Porque quando eu tiver que levar ela em qualquer outro lugar, nem sempre vão ser os lugares mais confortáveis pra ela. Mas, ela precisa aprender a lidar com isso, como todos os cachorros precisam aprender, tá? Então, eu tô me movimentando, tô fazendo o que eu tenho que fazer, a Emma tá aí fazendo as coisas dela também, a Lucy tá do outro lado da casa, então agora vocês estão vendo a Emma mais perto dela, tá? Então, é bem comportamento de cão jovem, que faz brincadeira e tudo. E o que eu quero que vocês vejam na Kika é isso, é essa habilidade de neutralizar a presença da Emma aí, tá? Isso é tão importante, principalmente pra quem tem dois ou mais cães. Quando eu falo pra vocês que o objetivo é que o seu cachorro mais velho ignore o seu cão mais novo e vice-versa, é isso que eu quero dizer, tá? Isso garante a convivência desses cães de uma forma mais segura. Você tem certeza que os cães não vão se machucar e eu tenho certeza que a Kika não vai precisar ser responsável por corrigir a Emma num momento como esse. Eu estou aí pra garantir a segurança dela, tá vendo? Então, vocês vão ver a Emma pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu deixei isso acontecer de propósito. Só um parêntese pra vocês verem, tá? A Emma tá com um bônker na boca e é uma ferramenta que eu uso pra corrigir os cachorros. Então, pra todo mundo que fica com essa imagem de que o cachorro vai odiar o bônker, que vai ficar com a associação ruim e vai ficar com medo e tal, esse é um ótimo exemplo pra vocês verem. Eu corrijo ela várias vezes com bônker, já corrigi todos os meus cachorros com bônker, nenhum deles tem problema. É só uma toalha enrolada e serve, muitas vezes, como elemento de intervenção muito valioso em uma série de situações do dia a dia da gente, tá? Mas é isso, eu quero que vocês entendam o lado visual desse exercício. Eu quero que vocês entendam como esse exercício é importante e por que ele faz tanta diferença. Um cachorro que não sabe fazer isso é um cachorro que muitas vezes é privado de uma série de coisas. É um cachorro que não pode estar com você num ambiente social. É um cachorro que não pode estar num lugar onde tem outras coisas acontecendo ao redor dele porque ele vai querer intervir ou sair. E é um cachorro que muito provavelmente não vai lidar bem com a presença de estranhos na sua casa ou um dia que tiver mais movimento na sua casa, como uma festa de aniversário, um evento e assim vai, tá? Então agora eu só troquei de posição, tá? Eu liberei aqui que ela tá num lugar que ela gosta ali do outro lado da sala, vocês vão ver. E agora a Emma tá nesse lugar do place, tá? Então eu tô falando no telefone, eu tô fazendo as minhas coisas e agora eu vou pedir da Emma a mesma tolerância que eu pedi da Kika. O mesmo exercício com dois cachorros diferentes, tá? Então a única coisa que tem de diferente aí de um lado pro outro é que a Emma tá na Prone Color e a Kika tava só na guia unificada. Por quê? Porque a Prone Color é uma ferramenta mais efetiva e funciona muito melhor. E a Kika na verdade já sabe fazer esse exercício melhor e ela tá mais acostumada então eu não preciso aplicar muita pressão com ela, tá? O contrário da Emma, que é uma cachorra de nove meses só que ainda é uma cachorra que testa muito, tá numa fase muito desafiadora então eu preciso de um equipamento que me dê mais efetividade. A princípio eu recomendo a Prone Color pra todo mundo, tá? Quem tem um cachorro mais agitado ou um filhote nesse primeiro ano, primeiros dois anos de vida principalmente eu acho que a Prone Color é muito mais efetiva e facilita muito mais pra vocês ao longo desse exercício, tá? Mas é isso gente, eu quero só que vocês vejam essa ideia e vocês vejam a situação de vida real e isso é uma situação de verdade que pode acontecer com todos vocês vocês podem querer conversar, falar no telefone se movimentar pela casa, fazer outras coisas e vocês tem que ter os cachorros sob controle e nada como condicionar o exercício do place pra isso, tá? Podem ver que eu já liberei a Kika o que ela fez? Ela simplesmente mudou de lugar ela escolheu um outro lugar mais confortável pra deitar e relaxar isso é um cachorro que sabe fazer isso já ou seja, é um treino que se tornou um hábito que se tornou um conforto pra ela então, ela normalmente faz isso se eu não indicar onde ela tem que ficar ela vai deitar em algum lugar porque ela é uma cachorra de 11 anos ela sabe fazer isso muito bem então vocês estão vendo aí um pouco da rebeldia da Emma então a única coisa que eu vou fazer é manter ela no lugar dela e continuar meu exercício, tá? mas é isso gente eu queria só que vocês vissem um pouco dessa ideia de exercício aplicação desse exercício no mundo real num ambiente doméstico e é aqui que tudo começa, tá? uma vez que você mastere isso em casa lá na frente, tudo fica mais fácil tá bom, pessoal? mas é isso aí se vocês tiverem dúvida deixem aqui nos comentários como sempre vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá? beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo beijo enorme e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal